Fala pessoal, Alessandro Caliupi para o Estandarte da Liberdade do Grupo Central das Escrituras no nosso estudo semanal dos discursos da última conferência geral em preparação para a próxima. Nós estamos aqui na nossa contagem regressiva, faltam 12 semanas para a conferência geral e nessa semana nós vamos estudar o discurso do élder Gerrit W. Gong do Código dos Doze Aportes. Se lembra que semana passada nós estudamos o discurso do élder Soares e vamos seguindo de ordem cronológica até chegar à conferência geral estudando o discurso dos apóstolos e da primeira presidência. Então, antes de começar, eu quero pedir a você, se ainda não for inscrito no canal Estandarte da Liberdade e nos canais do Grupo Central das Escrituras, peço a sua gentileza para ir lá, se inscrever, seguir nas plataformas, no Instagram, no TikTok, lá no Spotify também, onde nós compartilhamos todo esse conteúdo. A equipe do Estandarte e da Central das Escrituras é uma equipe grande, com muitos voluntários, sempre pensando em como propagar o evangelho através da internet. Então, fica aqui o nosso convite para seguir o nosso trabalho. Então, iniciando aqui o nosso estudo, o discurso do élder Gerrit W. Gong teve como título Fala-se com Amor. E ele inicia a mensagem dele trazendo um dado bem interessante, que eu confesso não sabia. Ele diz que na igreja falamos 575 idiomas principais, documentados e muitos dialetos. Eu confesso para vocês que não imaginava que era esse número tão alto de idiomas documentados na igreja. Eu acredito que deva ter algum material publicado nesses idiomas. Ou alguma congregação que se reúna falando num total de 575 idiomas. Então, ele traz essa informação e ele menciona que, na mensagem dele, ele falaria sobre 3 idiomas específicos que nós, membros da igreja, devemos falar na igreja e no dia a dia, lógico. O primeiro idioma mencionado por ele é o idioma da cordialidade e da reverência. O segundo é o idioma do serviço e do sacrifício. Por fim, o terceiro idioma mencionado pelo Oda Gong é o idioma de fazer parte do convênio. Todos nós, quando nos tornamos membros da igreja, nós entramos para essa grande família do reino de Deus. Da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E fazemos convênios de oferecer a nossa vida, de ajudarmos aos outros, de chorar com os que choram, de consolar os que necessitam de consolo, de sermos fortalecidos através da fé e testemunhos uns dos outros. E fazer parte do convênio, o Oda Gong mencionou na mensagem dele, é poder santificar os nossos relacionamentos mais valiosos. Na verdade, o Salvador nos conhece melhor e nos ama mais do que conhecemos ou amamos a nós mesmos. E aí ele dá essa frase aqui que eu acho chave. Na verdade, quando fazemos convênio de entregar tudo o que somos, podemos nos tornar mais do que somos. Então, o idioma de fazer parte do evangelho é algo que eu e você estamos entrelaçados, fazemos parte já desse convênio, desse evangelho maravilhoso. Nós voluntariamente decidimos seguir o Salvador. Oferecemos o nosso coração, oferecemos os nossos talentos, o nosso tempo, em prol do serviço de Deus, de cuidar uns dos outros, mas de também oferecer a nossa determinação de caminhar no caminho do convênio para que um dia consigamos voltar a viver com o Pai Celestial. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, essa mensagem do Oda Gong é maravilhosa. Certamente podemos usar nos debates na Sociedade de Socorro, no Coro, nas nossas reuniões familiares e, principalmente, quando tivermos a oportunidade de estar uns com os outros, seja na mensagem de abertura em atividades, enfim, sempre lembrarmos de que somos convidados e aprendemos que devemos falar com amor, com os nossos familiares, com os membros da nossa organização, da nossa ala, da nossa estaca, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho. Lembremos que temos uma grande responsabilidade de carregar sobre nós, de tomar sobre nós o nome de Cristo. Não somos membros apenas nos domingos, não somos membros apenas quando estamos nas reuniões sacramentais ou aulas e organizações. Somos seguidores e discípulos de Jesus Cristo a todo momento. E falar os idiomas do amor, da cordialidade, do serviço e de fazer parte do convênio deve fazer parte de nossa vida diariamente, certo? Compartilha nos comentários aí se você tem algum outro trecho desse discurso que te chamou a atenção, que você gostou. Compartilha com a gente. Segue a gente no canal Estandarte da Liberdade e no canal Central das Escrituras. E na próxima semana vamos ter mais aqui um estudo resumido das mensagens dos apóstolos e dos membros da Primeira Presidência. Então eu deixo aqui o meu abraço para vocês e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, pessoal!